Olha, o Ministério Público do Distrito Federal ofereceu denúncia contra Kleber Moraes, de 27 anos. O youtuber Klebin e outras nove pessoas também foram indiciadas em uma operação desencadeada em 21 de março pela Polícia Civil e dentre os envolvidos aí também o próprio advogado dele, o José Souza de Lima. A operação desmantelou um esquema milionário voltado na prática de jogos de azar, de rifas ilegais e também lavagem de dinheiro em nome de empresas de fachada. Além de Klebin, do próprio advogado, outros oito denunciados pelo Ministério Público do Distrito Federal. Olha, o mesmo chegou a ser preso, Vinícius, vamos contar o caso aqui do Vinícius, ele foi preso por atropelar e matar um jovem de 26 anos no Guará. Ele é um dos envolvidos nessa denúncia do Ministério Público, Vinícius, e ele também é acusado de atropelar e matar um jovem de 26 anos lá no Guará. Segundo consta aí, ele entre novembro de 2019 e março de 2022, os quatro investigados se utilizavam da conta bancária que pertence a uma empresa, integraram aí a organização criminosa. As rifas aí desse esquema de lavagem de dinheiro também custavam entre cinco e cinquenta reais e eram vendidas pela internet, tudo isso de acordo com o Ministério Público do Distrito Federal. E também, de acordo com o Ministério Público, os investigados criaram estrutura organizacional criminosa com a finalidade de ocultar e também de simular a natureza e a origem dos recursos financeiros. A gente acompanhou todo esse caso no mês de março e agora o Ministério Público do Distrito Federal denuncia Clebim, esse youtuber de 27 anos de idade e outras nove pessoas. Agora eles foram pegos aí pela justiça e ainda tem muito pano pra manga, essa história aí que gerou grande repercussão nas redes sociais, até por conta da influência dele nas redes sociais, que aí tem milhões de seguidores. e agora, mais uma vez, é noticiado aqui no nosso programa, agora pelo Ministério Público do Distrito Federal, meu querido Wagner.